Lúcio é transformar rotina em experiência e fazer parte de um mundo seleto. Small Luxury Club. Inspirada em uma tendência mundial, a Opus atribui um novo conceito à exclusividade. Opus Tênis Club Vaca Brava. Saúde e bem-estar em um circuito fechado com amenities de padrão internacional. Quadro oficial de tênis e beat tênis. Academia Opus Gym com pilates e bike spinning. Spa com yoga e massagem. E lounges de convívio social. Feito para poucos, terá uma frequência distinta e moderada, sem nunca ficar lotado. Exclusividade de três empreendimentos Opus com residências debruçadas sobre o Parque Vaca Brava. Além do lazer de cada condomínio, o morador terá acesso a um clube privativo, sem título ou mensalidade. Aguarde um lançamento surpreendente no endereço mais desejado da cidade. Opus Tênis Club Vaca Brava. Inovador e original é Opus. Opus. Opus.